Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desta quinta-feira. Ontem tivemos até ameaça velada, talvez até explícita mesmo, contra o Jair Bolsonaro da parte do STF. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes pra vocês dos depoimentos de hoje. Antes, algumas outras notícias. A primeira é essa no canto da tela. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, simplesmente surtou durante um comício. Ele chamou o Vladimir Putin de maluco FDP, usando a abreviação mesmo em inglês, Crazy SOB. Eu lembrei daquele tweet famosíssimo do Guga Chakra, o espantalho da Globo News, dizendo que o mundo ficaria mais suave sem o Trump, porque o Joe Biden era normal e o Donald Trump era mal. Esse tweet não envelheceu mal não, tá, Guga? Esse tweet tá decrépito. Eu nunca vi uma previsão tão ruim em toda a minha vida. Se existe alguém no mundo, neste momento, que não é normal, é o senhor Joe Biden, né? Imprensa, gente. Imprensa. Uma vergonha atrás da outra, né? Agora, falando em vergonha, né? Rodrigo Pacheco. Trouxe pra vocês aqui, ontem, a cobrança dele quase pedindo desculpas ao Lula pra que houvesse uma retratação do Brasil depois daquela declaração criminosa do cachaceiro comparando Israel a Hitler. E ele, meio que horas depois, o Pacheco, na minha opinião, na minha humilde opinião, o político mais deplorável, inócuo, sojado, desprezível do Brasil, ele já disse que nada irá abalar a sua relação com o Lula. Com toda certeza, né, Pacheco? Enquanto tiver dinheiro pra emenda, enquanto existir a possibilidade de você ganhar aqueles processos de brumadinho que estão lá no STF, você vai continuar seguindo a cartilha. Você sabe também que a tua carreira política está acabada e agora a tua única esperança é receber um carguinho, né? De repente virar ministro do TCU, né? Alguma coisa desse tipo, já que a vaga prometida pra você no STF não veio. Que sujeitinho, hein, gente? É o Minas Gerais. Se ele tentar, né, se ele não receber essa boquinha antes de 2026 e tentar a reeleição, é capaz de eu transferir meu título pra Minas Gerais só pra participar do fim da carreira política desse cara, desse bonecão de Olinda, bonecão de posto. Falando em passar pano pro Lula, vejam essa outra notícia aí. E, em 2023, morreram mais em Anumamis do que em 2022. Nossa Senhora, cadê os atores de Hollywood? Cadê a Greta? Cadê o Mark Ruffals? Cadê o Leonardo Di Crápula? Não aparece ninguém nessas horas, né? Por quê? Porque é o governo do amor. Eles estão morrendo, mas é com muito, mas muito amor de verdade. E o pior, gente, eu fui ler a matéria. É assim, os dados foram obtidos através da Lei de Acesso à Informação, tá? E aí, quando questionado o governo, a resposta foi o seguinte, foi o seguinte, que no governo Bolsonaro os números foram maquiados, que morreu mais gente. E eles estão pagando agora pela inoperância do governo Bolsonaro em proteger os Anumamis. Nunca é culpa da esquerda. Vocês já perceberam isso? 2025, 2026, vai continuar morrendo em Anumami e eles vão continuar botando a culpa no Bolsonaro e dizendo que os números do governo anterior foram maquiados. Não tem o que falar, né, pessoal? Agora vamos lá. Vamos começar aqui a nos aproximar dos depoimentos de hoje, da ameaça. Eu falei velada, mas não foi velada não, tá? Não foi velada não. Não foi realmente, foi explícita mesmo, foi na cara, tá? É o que o STF fez contra o Bolsonaro, de acordo com o UOL, tá? Quem disse isso foi o UOL. O Barroso, que eu não sei por que esse cara ainda é ministro do STF, porque o sonho dele claramente é ser político, o problema é que ninguém gosta dele, então ele não teria nenhum voto, né? Ele disse que no governo Bolsonaro ocorreu uma grande afronta à democracia, a democracia, como ele gosta de falar, que foi general no palanque. Ele tá falando de quem? Do Braga Neto, do Augusto Heleno, dois grandes generais, poucos dos que restam no Exército Brasileiro, porque se for, Barroso, você não é 1% do que esses caras são. Agora, pra você, bom pra democracia, deve ser ter um advogado terrorista no STF, ou então um ladrão na presidência da República. Isso aí é excelente pra democracia, pra democracia. Quem não viu o vídeo do Barroso no sambódromo, no dia do desfile das campeãs, eu postei tanto no meu Twitter quanto no meu Instagram. Pessoal, vejam lá, parece um pinguim na grama andando, tentando sambar. Teve até um flagra ali meio esquisito, né? Mandei chamar o VAR ali pra saber o que tinha acontecido. Vamos lá que vocês vão entender o que eu tô falando. Então, Barroso, muito melhor, repetindo, ter generais no palanque, generais bons, né? Daqueles, né? Como a gente tinha antigamente, como o Braga Neto e o Augusto Heleno, do que uma pessoa como você que defendeu um terrorista assassino, jurando que o cara é inocente no Superior Tribunal Federal, tá? A defesa do Jair Bolsonaro, pessoal, pediu novamente acesso aos autos do processo. Especificamente aquilo que eu já venho tratando com vocês. A delação do Mauro Cid. E o Alexandre de Moraes disse não pela terceira vez. E aí eu não vou ficar me repetindo aqui, né? Quem assistiu aos vídeos de ontem, de anteontem, já sabe o que eu tô falando. Como você pode negar acesso à delação e depois usar essa delação durante os depoimentos? Fazer questionamentos a respeito de algo que o Bolsonaro não conhece. Ele não tem como saber do que ele tá sendo acusado. Uma coisa é o, por exemplo, o interrogador. Tá lá, interrogando o Jair Bolsonaro, e pergunta alguma coisa a respeito do que disse, vejam bem, do que disse o Mauro Cid. Se o Bolsonaro chega lá e diz, é mentira, isso é uma coisa. Agora, se ele tem acesso à delação e tem a prova em casa de que aquilo é uma mentira, ele fala, é mentira, está aqui a prova. É assim. O que tá acontecendo aí, o que a gente tá vendo aí de maneira muito clara, é o direito à ampla defesa sendo vilipendiado. E não tem como você negar isso aí. O Guilherme Amado, que é jornalista, né? Se é que dá pra chamar aquele jornalista do blog de extrema esquerda Metrópolis, disse que a Polícia Federal vai usar uma tática secreta. Eu não sei como funciona isso. Uma tática secreta que um jornalista da mídia já tá sabendo de antemão. Provavelmente uma daquelas fontes, fantasmas, que eles tanto gostam de usar. Mas a tática seria o seguinte. Se for isso, pessoal, isso é mais antigo do que andar pra frente, tá? Os interrogados, né? A generais, Braga Neto, Augusto Teleno, o Bolsonaro também, se ele for prestar depoimento, não sabemos ainda se ele vai, dois coronéis também vão estar lá, eles vão prestar depoimento simultaneamente em locais diferentes. E os interrogadores estariam se comunicando entre si pra, em tempo real, saber se as respostas batem. São coincidentes. isso, pessoal, tem tudo a ver com aquela decisão do Alexandre de Moraes que proibiu os advogados, os acusados, de conversarem entre si. Então, por que isso? Porque ele quis evitar que os advogados... não é questão de combinar, né, pessoal? É questão de você entrosar o discurso. Então, pra evitar isso, ele proibiu que os advogados se comunicassem e com essa estratégia, que não é nova, repito, não é nova, não é secreta, eles perguntarem pra ver quem vai, né, quem vai... os depoimentos que vão coincidir, tá? E na minha opinião é o seguinte, um falou meio-dia e o outro falou 12 horas, vai todo mundo preso. É o que eu acho que vai acontecer. Vão procurar um pelo de gia, tá? Um pelo de gia nesses depoimentos aí. Qualquer mínima incongruência, por mais que seja um engano na hora do depoimento, uma falha de memória, pra justificar a prisão, tá? E vai ser uma coisa cinematográfica se isso aí acontecer. Ontem a gente teve também uma matéria da Veja dizendo que os quartéis já estariam, alguns quartéis já estariam preparando celas pra prisão dos generais, dos coronéis e do Jair Bolsonaro, tá? De acordo com a lei militar, o Braganeto e o Augusto Teleno, se eles fossem presos, eles só poderiam ficar presos em unidades que tivessem sob o comando de outro general, tá? Já o Jair Bolsonaro não teria essa facilidade, né? Digamos assim. Mas, mais uma vez, fui ler a matéria e a fonte, aquela fonte fantasma de sempre, galera. Tá mais pra desejo do que informação, uma fonte graduada do exército. É o que eu sempre falo pra vocês. O cara quer criar uma narrativa. Então ele fala e coloca na conta de uma fonte que, na verdade, não existe. É uma procuração pra mentir. Se vocês forem prestar atenção, 90% das narrativas criadas pela mídia profissional são embasadas por fontes fantasmas, fontes anônimas. E eles vêm trabalhando dessa forma, trabalhando, vêm fazendo isso aí há décadas. Só que tem pouquíssimo tempo que a gente finalmente caiu na real. Entendeu qual é a estratégia, né? É uma procuração pra mentir. Pode ser verdade? Eu não duvido não, tá, pessoal? Eu não duvido não. Agora, com certeza, isso aí eu garanto pra vocês, esse cara, esse jornalista, não recebeu essa informação. Ele tá chutando porque disseram pra ele que isso seria possível. Ele vai lá e mete isso aí, né? mete essa notícia como se tivesse recebido uma informação, coisa que não é verdade, pessoal. Simplesmente não é verdade, tá? Agora vamos chegar aqui à parte que vocês estão esperando, a ameaça, tá? De acordo com o UOL, ministros do STF teriam dito que a manifestação, o ato do dia 25, seria um risco jurídico para o Jair Bolsonaro. A minha primeira reação quando eu vi aquilo ali foi a seguinte, bom, o Jair Bolsonaro corre risco jurídico quando respira, quando escova os dentes, quando solta um pum. Então, sabe, não faz a menor diferença, né? Sinceramente não faz a menor diferença. O que a gente pode tirar disso aí? Que se acontecer alguma coisa de errado, né? Se houver depredação, se houver briga, se houver violência de alguma forma, o Jair Bolsonaro será responsabilizado responsabilizado por isso. E eu já vi muita gente falando sobre uma coisa que está só no campo da especulação, é claro, né, pessoal? Desde que o Bolsonaro anunciou a manifestação, vários presos fugiram de cadeia. Tivemos aqueles dois que escaparam da... escaparam nada, né? deixaram sair da prisão de segurança máxima, máxima prisão federal em Mossoró. Tivemos presos também no Piauí e em outra localidade, que eu não me recordo agora, um total de 25 presos. Pode ser uma coincidência? Pode, mas também pode não ser. Então, a gente está sempre preocupado com infiltrados. De repente, não estou dizendo que é o plano do STF, vamos dizer assim, vamos nos precaver juridicamente aqui para não correr risco também, né? Mas, isso pode acontecer. Qualquer coisa que aconteça por lá, se alguém joga uma garrafa de cima de um prédio, como eu já vi acontecer, e peguem alguém, vão colocar a culpa no Jair Bolsonaro. Esse seria o risco jurídico, tá? Agora, é como eu falei, o Bolsonaro corre risco jurídico desde o momento que acorda até o momento em que ele fecha os olhos. E olhe lá, porque até o sonho do Bolsonaro deve ser monitorado. Então, é uma situação complicada. Estão tentando, de todas as formas, melar a manifestação, desanimar as pessoas, desmobilizar as pessoas. De que forma? Com essa ameaça, e também com esses depoimentos que ocorrerão ou não hoje. Vai ser uma cobertura midiática. Eu não duvido nada que se forem prender alguém, vão colocar drone em cima filmando, helicóptero, fazer aquela coisa bem Hollywood mesmo, mesmo, né? Pra tentar, primeiro, desmobilizar, como eu falei aqui, e também criar aquela cortina de fumaça sobre o pedido de impeachment do Lula, que fechou com 140 assinaturas. Um recorde histórico. Então, pessoal, a gente tá nesse pé, vocês viram que a situação tá gravíssima, ameaças, vazamentos, narrativas, é uma situação realmente que a gente não queria estar vivendo no Brasil, né? A gente tinha tudo pra estar vivendo num país que estivesse andando pra frente, né? Estivesse progredindo realmente. Mas a gente voltou 15, 20 anos no tempo e estamos nas mãos dessas pessoas aí. Vamos lá. Vamos torcer pra que nada de ruim aconteça hoje, tá? Mas a gente volta com outro vídeo. Um forte abraço. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.